100 mil dólares! Qualquer pessoa pode ter um dia de uma linda mulher pagando esse valor. Esse é o pacote do hotel onde o filme foi rodado, que dá direito a um final de semana na suíte presidencial com um spa, salão de beleza e uma limousine à sua disposição. A Ferrari e a Porsche não quiseram ter suas marcas associadas a um filme e uma garota de programa. E é por isso que o carro do Richard Gere é uma Lotus prateada. A Julia Roberts fez a maioria das cenas do filme, mas nas cenas mais picantes, ela acabou utilizando uma dublê de corpo. Inclusive no próprio cartaz, o rosto é da Julia, mas o corpo é da dublê. Por isso a gravata tá ali pra disfarçar o Photoshop. O famoso colar usado no filme é de verdade. Ele vale 250 mil dólares e só pode ser utilizado na obra, vigiado por seguranças armados. Eu pago pra que fique à minha disposição. A dupla romântica do filme era pra ser Al Pacino e Meg Ryan, mas depois que a Julia Roberts foi contratada, ela ajudou a convencer o Richard Gere a participar do longa. E convenhamos, o resultado da química entre os dois foi incrível. Eu gostei muito. Eu também.